Olá, tudo bem? Aqui é a Juliana Perardi, estamos em mais um Jume Ajuda, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre a tecnologia de jato de plasma, suas indicações. E eu estou muito animada para fazer esse vídeo, porque realmente essa tecnologia é fantástica. Eu estou amando trabalhar com jato de plasma. E vocês muito me pediram, eu já fiz uma live, vou deixar ela com o link aqui em cima, caso você queira assistir, mas vou fazer esse vídeo aqui também, rapidinho, um vídeo mais breve, para falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Antes de falar um pouquinho sobre jato, sobre eletrocautéreo, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e também tocar o sininho para que você receba as notificações. Bom, quando a gente fala de jato de plasma, né, o plasma, antes a gente nem ouvia falar nisso, né, parece que a gente nem ouviu na escola, em lugar nenhum, mas o plasma, ele é o quarto estado da matéria. Então, nós temos o sólido, o líquido, o gasoso, e o plasma, ele seria o quarto, ele seria esse gás, seria um gás ionizado. Então, o plasma, ele também existe no universo. 99% do nosso universo, ele é formado de plasma, e o plasma, ele também é formado de maneira artificialmente, como lâmpadas fluorescentes, TV de plasma. Mas, o plasma que a gente usa na estética, ele pode ser usado através dos equipamentos, onde nós temos a formação do plasma dentro do equipamento de emissão de plasma, onde o gás é ionizado dentro do equipamento, e ele já sai a tocha de plasma, a chama de plasma, ou nós podemos ter a formação de plasma através de arco elétrico, que sua aplicação, então, é diretamente na pele, né, a formação desse plasma é quando ela está próxima daquele tecido-alvo, no caso, a nossa pele, né, seria quase como um eletrodo a ação dele. Então, hoje no Brasil, nós temos a tecnologia de plasma e a tecnologia de eletrocautério. O eletrocautério, o que ele faz? Ele faz uma carbonização da pele através do disparo de uma faísca elétrica. Neste caso, nós temos uma tecnologia um pouquinho diferente do que a de plasma. A gente não tem formação de plasma em algumas canetas da China e em alguns equipamentos. E nós temos alguns equipamentos que fazem a emissão realmente do plasma. O plasma, ele tem uma coloração mais azulada, indo um pouquinho para o laranjado. Então, ele tem realmente uma característica diferente do que a eletrocauterização ou eletrocarbonização. Então, o objetivo de ambas as técnicas é causar uma agressão na pele, uma queimadura na pele, onde a gente vai queimar, vai fazer uma queimadura controlada, induzindo um processo inflamatório, estimulando colágeno e elastina. Além do que, nós temos também o efeito térmico. Então, quando a gente fala de eletrocarbonização ou quando nós falamos de plasma, é muito importante a gente entender que este procedimento é um procedimento invasivo. Como eu falei antes, nós vamos estar queimando a pele do nosso cliente. Então, é muito importante que você tenha também um treinamento adequado, que depois do seu curso, da sua qualificação, você também pratique, pratique bastante, treine muito a sua mão, justamente para que você possa ter boa habilidade para causar realmente essa lesão controlada. É lógico que existem algumas variáveis, né? Como a potência do equipamento, a intensidade. Então, não necessariamente você tenha que fazer essa carbonização ou a emissão do plasma numa intensidade muito alta. Mas, é muito importante você avaliar também o fototipo da pele de acordo com a intensidade que você vai estar usando. Teoricamente, essa tecnologia é bem indicada até os fototipos 4, porque ocorre um risco de hiperpigmentação muito grande no fototipo 5 e 6. Mas, existe como a gente trabalhar com intensidades menores, causando um estímulo também diferente nas peles de fototipo A. Também é importante ter um preparo da pele, maneira de aplicação, se você trabalha com pontos, e se você trabalha varredura, qual a sua precisão também para causar uma varredura. Quando a gente faz essa técnica em varredura, a gente causa uma agressão muito maior, porque você tem menos controle da lesão. Então, isso também é algo que você precisa avaliar bem e verificar se vale a pena trabalhar com varredura naquela região ou naquele tipo de pele. Uma outra coisa também importante é a escolha de cosméticos específicos. tem que fazer uma boa orientação no pós-procedimento, porque vai ter edema, vai ficar meio feio, pode ter risco de contaminação. Lembrando mais uma vez que nós vamos estar causando uma pequena queimadura na pele, né? Quando eu falo queimadura, não é para você se apavorar, ficar com medo. É para que você tenha ciência também, de que é importante você que está me assistindo procurar fazer esse procedimento com alguém habilitado e qualificado para realizar esse procedimento. Muitas vezes as pessoas não aprendem, olham no YouTube, acham que já estão qualificadas e é muito importante conhecer várias coisas que influenciam para que tenha justamente uma boa aplicação e um bom resultado. Sempre prezando pela segurança do nosso paciente. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem dois equipamentos com Anvisa. Nós temos o equipamento da New Skin, da MMO, e nós temos o equipamento Jet Plasma, que é da Celebrim. O Jet Plasma faz a emissão de plasma por arco elétrico. A intensidade de reação do plasma para a carbonização é um pouco diferente. Com o plasma, você tem menos efeitos de edema, tem menos injúria, digamos assim, do que com a carbonização somente. Eu percebo bastante essa diferença quando eu faço os testes, meia face, faço de um, faço de outro. Então, o resultado é igual, tá? Quero deixar claro, mas o efeito na pele, aquele processo inflamatório, ele é um pouco diferente. A lesão da carbonização, ela é preta e a lesão do plasma, ela é mais clara, mais esbranquiçada. Isso também é um ponto importante, tá? E outra, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem visto cada vez mais intercorrências, erros que acontecem, que muitas vezes podem ser irreversíveis. Então, se você quer saber também um pouco mais sobre essa tecnologia, eu preparei um e-book exclusivo e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, clica aqui no link que eu vou deixar abaixo para que você possa fazer o download desse e-book, um e-book com cinco, um guia, na verdade, com cinco passos para você ter sucesso no seu procedimento de jato de plasma. Se você não fez, você vai poder refletir ainda sobre. E se você já trabalha, você também vai poder fazer uma reflexão se você está trabalhando, né, de maneira adequada. Espero que esses cinco pontos te ajudem, tá certo? Tem muita coisa para falar sobre jato de plasma, o vídeo já está ficando enorme, eu quero que vocês assistam até o final. Então, baixem esse guia, se inscrevam, depois conta para mim o que você achou. Seu feedback é muito importante e eu te espero no nosso próximo vídeo.